A gente volta a falar agora sobre a greve dos Correios no Estado. Em Castanhal, na região Nordeste, os carteiros entraram em greve. A categoria pede da empresa a garantia de direitos. A paralisação interrompeu a entrega de correspondência na cidade, que já sentiu aí os efeitos do movimento. Vamos saber como é que está a situação por lá neste momento. Quem vai informar pra gente é o nosso repórter Noriel Magalhães, que acordou com a neblina e tanto hoje, hein, Noriel? Bom dia a todos, Clotilde. É verdade, a gente já acordou aqui com o clima de montanha, como você disse agora há pouco. Agora, a preocupação dos moradores aqui de Castanhal não é nem com esse tempo tão bacana que está fazendo na cidade, mas com as correspondências que não estão chegando nos endereços. Isso porque os Correios entraram em greve. Detalhe, Castanhal tem apenas 30 carteiros para atender uma demanda de cerca de 150 mil habitantes. Então, a preocupação deles, desses carteiros, não se trata apenas com o sol e chuva, nem os cães, que perturbam tanto o trabalho deles. Mas tem outras coisas bem mais importantes. Clotilde em jogo e a gente vai conferir agora na matéria. Os carteiros entraram em greve por tempo indeterminado, caso não haja acordo nas negociações. É a suspensão das nossas férias, que começou de abril deste ano, em abril de 2018. Outro item principal, que é o aumento, uma cobrança exorbitante no nosso plano de saúde, que é o Postal Saúde. Também nós estamos aqui sobrecarregados, nossos colegas estão sobrecarregados. Os grevistas são contra a privatização dos correios e telégrafos, o fechamento de mais de 200 agências no país, demissões de servidores, inclusive concursados, e a retirada de direitos trabalhistas, como a suspensão das férias, que foram adiadas para o ano que vem. Castanhal tem apenas 30 carteiros para atender cerca de 150 mil habitantes. Segundo os grevistas, uma demanda muito grande para um pequeno número de servidores, o que estaria gerando atraso na entrega das correspondências e prejuízos aos usuários dos serviços dos correios. Quem precisou dos serviços em Castanhal teve que ir à agência. Apesar da greve, o atendimento ao público foi mantido. A gente fica esperando, né? Esperando, não chega, esse meu documento está com medo, chega aqui também, não está aqui. Aí mandaram no Detran de novo, aí eu fico numa situação difícil. É a única forma que eles têm de poder reivindicar alguma coisa. É a última instância, é a greve. Bom, como a gente viu aí, Clotilde, essa reivindicação, todas elas, elas são muito importantes para a categoria, para o bom funcionamento dos correios. Porque apesar de toda a tecnologia que a gente sabe que existe, como internet e tudo mais, a sociedade ainda depende muito desses serviços para receber mercadorias, para receber documentos, inclusive faturas de cartões e tudo mais. E a gente fica na expectativa aqui de que as coisas voltem a funcionar e funcione melhor, né, Clotilde? Para atender melhor a população, não só de Castanhal, mas no país inteiro. Verdade, Norel. Você disse tudo, é isso mesmo. Eu agradeço muitíssimo pelas informações e peço que você volte, assim que tiver novidades sobre a paralisação. Um bom dia a você e a todos de Castanhal.